Olá, que nos assistem aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu, Mônica, estou de volta para apresentar mais um vídeo. O que você está esperando para assistir ao nosso vídeo? Ele promete surpreender você. O tempo passou por mim, sem deixar rastro. E a felicidade que eu procurava, nunca encontrei. Onde ela se esconde. Onde ela mora. Porque ela não aparece para mim. Sinto-me velho e triste, sem um riso no amanhecer. Minha voz rouca clama por socorro. Em busca da tal felicidade que me escapa. Mas só encontro solidão e dor. Sou jovem da idade, mas velho na alma. O peso da vida se acumula em meu peito. Não encontro a felicidade, só a tristeza. A velhice mais cruel é aquela sem amor e beleza. Ando a morrer na linha da vida. Sem ter encontrado o que buscava. A felicidade é um sonho distante. Que só me deixa mais triste e desolado. Mas ainda tenho esperança, mesmo que pouca. De um dia encontrar a felicidade que tanto procuro. De deixar a tristeza para trás. E finalmente sorrir no amanhecer. Acabou. O vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos poetas. Só aqui no Youtube. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti